E o governador do estado, Wilson Witzel, anunciou na última quinta-feira que pretende retomar as obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo. Vamos aguardar. E o sexto grupamento de bombeiros recebeu novos equipamentos. A doação foi feita pelo Ministério Público do Trabalho por meio da Procuradoria do Trabalho de Nova Friburgo. Entre os equipamentos estão drones e sopradores. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Até já!